E vamos agora para as notícias do Esporte com ele, Jota Bahia. Olá, boa tarde, boa tarde a você. Vamos ver alegria lá na cidade de Altos. Olha, jogo de 180 minutos, o Altos vence bem, convencendo os primeiros 90 minutos. Agora, vamos ver o que vai aprontar o Nacional para o jogo de volta. Antes disso, vamos ver. Olha os gols. Segunda fase do Brasileiro Série D. Dois jogos, 180 minutos entre Altos e Nacional da Amazônia. Primeiro jogo, estádio Felipe Raulino Felipão. A briga pelo mata-mata da Série D do Brasileirão. O Jacaré tem jogo de volta e precisa fazer o resultado aqui no Felipão. Altos já começa assim. Pancada de Tiaguinho ganha escanteio. Manuel leva a bola, vai levando, vai marcar. Manuel, a bola vai para fora. Grande oportunidade perdida por Manuel. Agora foi a verde Joelson. Olha lá, bateu. Incrível também o Joelson, perdendo o gol para o Jacaré. Nacional responde. Lá está. Bem na bola o Gideão. Faz a defesa. Triangulação do Altos. A bola de pé em pé. Rogério Gaúcho vai bater. Bateu. Devagarinho nas mãos do goleiro Marcelo. Olha o Nacional. Charles vai levando. A bola ganha a linha de fundo. O Nacional não aperta o Jacaré. Epa, que tiro foi esse? Todos com a mão na cabeça, deitado no gramado. Inclusive o árbitro paulista. A abertura para as abelhas, que também vai para a plateia. O grito da galera vai para o ar. Chulap, de cabeça. Leone manda para a rede. Corre para o abraço. 1 a 0 diante do Nacional, no Felipão. O ataque não fez. Leone foi lá. De cabeça, de cabeça. 1 a 0. Placar do primeiro tempo. É uma jogada que a gente trabalhou durante a semana. É uma bola que eu subi de cabeça no primeiro pau. E graças a Deus eu fui muito feliz de pegar o tempo da bola e acertar uma cabeçada bem bonita, que eu acho que foi o gol. Logo no início da segunda etapa, Clenisson. O goleiro manda a bola para escanteio. E já chega a risco, a risco, o time do Jacaré. Olha, Leone, de novo na cabeça. A bola pega na trave, no peito de Manuel. Entrou. Chulap, chulap, desencanta, desencanta, Manuel. 2 a 0 para o time do Altos. O gol foi de peito. Lino cruzou, Leone cabeceou, a bola bateu na traça, sobrou no peito e pôde fazer o gol. Veja essa jogada de Joel, se ele escolhe o canto, vai marcar, bateu o goleiro. Marcelo, Marcelo, atento no lance, joga para escanteio. Em seguida, foi a ver de Vitor Bafana. Ele pega, bate, chuta, põe cobertura, cobertura. Chulap, o terceiro gol do Altos. Altos, 3 a 0 diante do Nacional. A gente trabalha para a oportunidade de aparecer, então quando aparecer tem que estar pronto. Hoje a gente soube aproveitar, ainda mais com o gol, mas principalmente defensivamente a gente foi bem, tomamos o gol, que é importante no primeiro jogo. Agora é manter os pés no chão, não ganhamos nada ainda, falta 90 minutos e ir para o segundo jogo. Netinho entra na área, vê Manoel, ele vai chegando, bateu, a bola foi para fora. Leone deu bobeira, vai fazer o Nacional, o atacante perde. O Nacional quer fazer gol, Charles, bate forte com perigo, com perigo fica só nisso. 90 minutos, já vencido pelo Altos. Agora o jogo de volta, 3 a 0 no Felipão. Valeu galera, vou embora. Fim de papo. Pois é, como diz, a faca e o queijo na mão para o jogo de volta. Olha, veja bem, o Cordino empatou em 3 a 3 com o Ferroviário. No domingo, o jogo de volta lá em Fortaleza. Se o Altos eliminar o Nacional, irá enfrentar o vencedor de Ferroviário ou o Cordino lá do Maranhão. Legal, legal. Eu volto amanhã trazendo mais informações para você aqui no nosso Alep. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Bahia. Muito obrigada pelas informações e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.